Vamos lá, programas do GTA IV, a DLC The Lost in Damage. Para onde nós vamos, para onde nós vamos, pegar nossa notinha. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos causar um pouco de caos... Vamos nós vamos, vamos nós vamos... Já comecei a convidar essa gatinha para poder andar de moto comigo... Opa, calma, calma filho... Ah, desculpa? O que aconteceu? Que isso é engraçado... Muito bom com essas armas aí... Vamos lá, vamos tentar comprar umas armas... Você está me bloqueando! Dê-me alguma coisa! Está ficando longe, né? Deixa eu ver aqui no mapa onde estão essas armas... Não, está perto, está perto... O que é esse enfermeiro, vamos ver aí... Fumando... Coisa feia, hein? Vamos ver... Vem, gatinha... Olha aí... Para essa pequena coisa, eu vou trabalhar em Burger Shot. Uma puça desquebrada? Vamos dar uma volta de moto, vamos? Time to empty the bedpans! O exercício não é fácil demais, gente! Isso, que desespero! Tá, vamos dar umas armas então, vamos ver as armas. O que a gente quer, hein? O que a gente quer? É do outro lado dessa linha, desse trem? Não precisa andar em sua mão não, né? Fica sempre em contra mão, né? Ops! Oh meu Deus, não! Claro que eu olhar para trás e eu acabe buzinando. É aqui, as armas? Acho que é aqui, hein? Acho que é aqui. Deixa eu descer aqui. É aqui? Parece que é aqui. Deixa eu descer aqui. É aqui? E aí, amigo? Posso ver? Não quero nem para tentar nada engraçado, né? Foi isso aí, hein, cara? Modelo de amostra. Modelo de amostra? Volte em breve. A bazuca de amostra só? Essa é a minha tranca aí, ó. Pega aquele dinheiro para examinar. Left button. Vamos lá. Carabino, cinco mil. Tem grana para isso? Nem sei se eu tenho. Deixa eu tentar comprar. Eu não tenho dinheiro suficiente, né? Então... Eu tenho, não tenho, amigo. Quanto que eu tenho? Ah, mil trezentos e oitenta e nove, né? O que que eu posso comprar? Dá para comprar essa? Essa aí? Essa daí, para você quanto? Mil duzentos, dá para comprar, hein? Micro submetralhador? Vou comprar. Munição. É, acabou. Não tenho nem dinheiro para munição mais. Bom, amigo, então é isso aí, né? Tem uma coisa aqui. Eu nem lembro como é que dá soco mais para ele. É no B, né? É no B. Dá um soco. Só para ver o que acontece. Dá um soco nele. Isso vai ser mais um shortzinho meu, né? É. Isso. Me fodir, velho. Que bosta. É, não sei o que acontece. Vai, trouxa. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Quero uma moto, quero uma moto, quero uma moto Não existe motoqueiro sem moto, né Será que vai vir atrás de mim? É, assustou com a buzina Vamos embora, vamos embora Notinha barulhenta Não, não, vamos embora a vez ela faz aqui eu estou no mercado eu não estou me pegar aqui será? uma brincadeira, só que não foi engraçado Johnny? você conhece o Ray? Ray Bogino? meu irmão Johnny, Johnny the Jew Johnny the Jew, como você é? me faça um favor, ajuda a manter esse degenerate fora do coelho, certo? pelo menos até que ele tenha me pagado eu vou fazer o meu melhor o que ele está vendendo? toys, meu garoto, toys vamos lá, vamos lá onde vamos, Bill? pague alguém uma visita Billy Mann, por favor não seja um diabo Johnny, você parece um pouco há considerado uma análise talvez um day spa high colonic vamos lá, vamos lá gente, fazer alguma coisa vamos fazer alguma coisa eu estou na frente da porta siga o Billy siga o Billy um 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 Ninguém está seguindo você, Johnny? Eu seria nada mas desesperado por ter você beijar minha a**, ok, Brian? Pô, pega a puta! Eu não aprecio o love tap, brother! Você está competindo comigo no caminho não, porra? Você está junto? Você foi, vida? O que é isso, porra? Porra, essa girada brusca também, filho? Isso é muito forte, porra! Será que eu tenho que ficar dentro dessa insignia? Eu vi, eu vi o ponto, sei lá o que foi eu, né? Eu recontei até o Clube 1210, o Clube 1210, o Clube 1210, o Clube da Morte. Vamos lá, vamos correr em torno de eles. Porra, você saiu fora da pista, caralho! Tá bom, sentei na pista errada. Vamos correr, acelera, acelera! Johnny! Johnny, be good! Ei, Johnny, go, go, go! Johnny, be good! Tch-Tchcho, Simon! Tch-Tch! Tch-Tch. que bosta, que bosta, que bosta, que bosta, vamo lá no céu vejo totalmente em direção, caramba polícia é isso, é fora polícia caralho, toda hora eu peco tem uma corobrusca também, velho, achei que é inúltimo, como sempre beleza, o que a gente vai fazer aqui? sim, o que é isso? o que? o que está errado com você, cara? o que você está falando? esses mortos são os que mataram o Jason em Broker eu pensei que era um polo, ou um servo, ou algo nós temos algumas boas informações, irmão esses são os caras, eles mataram esse cara e olhe para ele, você está atingindo como você não dá uma merda você está morto ou algo, cara? esses mortos mataram o Jason? sim, eles fizeram agora, peça uma dessas grenades e coloque-a em sua janela o Senhor me desculpe, Johnny os perdidos não sim, amém Johnny tá beleza, tem que jogar essas bombas pela janela tem que compensar a gravidade, mirar um pouco acima vamos lá vamos lá vai lá vamos lá vamos lá O que você ama, Deadbeaks? Não! 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 Tem um cara voando aqui! Não, não! 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 Vamos lançar a granada aqui, filho! Acabou? Acabou? O mais? Tem gente ali, ó! Acabou merda, acabou o municão! Você tem algo que queremos, Deadbeaks! Esse bravo não vai ficar lá com ele! Olha essa cara, velho! Eu estou caindo em você, assalto! Você está morto! Ninguém se afirma a A.O.P. 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 Você não tem alguma chance! A.O.P. 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 Acabou? Pega essa arma, LD, pega essa arma! Peguei! Bom, agora eu quero pegar um pouco de munição aqui, né, velho! eu quero pegar um pouco... O que é? A.O.P. Eu acho que onde está, caralho? Está para cá, ó. Vocês são meus amigos que eu estou matando? Eu estou matando os amigos, que porra! Cadê os bandidos do caralho? Eu estou vendo eles. Estão tirando os meus amiguinhos, velho. Vamos na moto aqui, ó. Cadê, velho? Eles estão para cá. Vamos lá, então. Eles estão para cá, ó. Eles estão para cá? Cadê eles, caralho? Eles estão dentro dessa casa aí, ó. Tem que entrar aqui, ó. Tem que entrar aqui, ó. Tem que entrar aqui, ó. É aqui. É aqui, ó. Tem que entrar aqui, velho. E aí, velho, velho! Esses caras estão me deslizando, velho! Vamos lá! Vá, vem lá! Vá! 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 Você que um loucer? Eu nunca nunca fui em um AOT Clubhouse. Não é, filho, aqui não. Aqui, ó. Acho ajudabilidade ruim, movimentação. Vamos ver o P.A. 4. Como é que é isso, cara? Tem mais, tem mais. Tem gente assim de mim, eu. Como é que eu passo aqui, não passo aqui não, ó. Passo aqui não, você é fora daqui. Que bosta! Que bosta, Johnny, levanta, caralho! Que puta! Que bosta, Johnny! Não vai nos invitar? Que bosta! Calma, calma, calma! Tá aí, meu amigo, porra! Tô atirando tudo que se morra! É bom, mano? Tem um péssimos, tá bom! Eu não sei o que esses caras estão batidos, não, Johnny? O que os caras vão, o mais forte você é. O mais rápido nós vamos, o mais rápido nós vamos atirar, o mais os irmãos nos empolgamos. É por isso que fazemos o que fazemos. É por isso que fazemos o que fazemos. Por isso? Como? É a mesma coisa. Nós vamos rápido, mais rápido e mais rápido. É como se mantém juntos. Brian, escutado. O que você está falando? Você tem que parar de ler os internet sites, e começar a pensar sobre o que você está fazendo para nós. Nós levamos essa shit agora, e todo mundo morto no East Coast vai vir ao nosso capítulo. Bem, isso é algo que o seu líder vai ter que se preocupar sobre, não você, soldado. Brian, escutado. Entende o que, risadinho? Vamos sair de sua moto e sair do local. Vamos lá, então. Já saí, velho? Depois eu já saí, por aqui, né? Vamos ver esses quadros aí, ó. Esses pôsteres. Gostei dos pôsteres. Vamos lá. Vamos lá. Cadê a minha moto, porra? Cadê a minha moto, cacete? Olha lá. Ah, legal, velho. Ah, legal, velho. Ah, legal, velho. Vamos lá. Eu, vamos lá. E aí, vai a frente lá. não é cara? mostra o prato alguém me chamando? aí o Bibo vamos ler eu não vou ligar para o Bibo vocês estão vendo você? galei, faz uma olhada, Johnny você ouve as perguntas? eu ouvi, bem, mas nós estamos cofes a garota traz fogo a um negócio, Billy todo o policial que quer essa cabeça da cabeça no cão tem policial que assistam a gente e tem monstros em cada casal e todos os filhos da cidade ele tem que fazer mal, Johnny, você é um esposo se livrar ok, você é fácil Obrigado.